Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É isso mesmo, mais um vídeo sendo gravado. E eu quero fazer uma pergunta pra você. Quero fazer uma pergunta pra você. Eu vou fazer do jeito que vai ser sobre o nosso vídeo hoje. Você já se inscreveu no meu canal, rapaz? Presta atenção, só não custa nada se inscrever no meu canal. É só clicar e clicar ali, pronto, acabou. Já se inscreveu no meu canal, você não se inscreve no meu canal. Ah, quer saber de uma coisa também? Tô ligando pra nada também, não? É isso que eu vou falar sobre hoje, paciência. As pessoas estão andando muito impaciente, as pessoas estão andando muito nervosa. Mas como eu fiz só uma introdução no vídeo aqui, fiz uma atuação brincadeirinha, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Entendeu? As pessoas estão andando muito impaciente, já percebeu? As pessoas não estão tendo paciência pra mais nada. A pessoa chega na padaria pra comprar um pão, a pessoa já chega estressada. A pessoa já chega no supermercado, talvez a menina do caixa ali é inexperiente, a menina tá começando agora. As pessoas não têm paciência, começam a xingar, começam a ofender. Qualquer coisinha, já é motivo de tiro, de facada. Tá tudo complicado devido a essa pandemia e várias pessoas passando por um processo difícil. Eu sei que tá complicado, eu sei que tá difícil a situação, mas a gente tem que ter paciência. A gente não pode sair descontando a raiva de todo mundo. A gente não pode sair agredindo, brigando com todo mundo, porque não dá, velho. Então eu quero falar sobre isso. Então, essa semana eu tava vendo um vídeo, velho. Eu vou comentar um pouco sobre a sua... Eu vi um vídeo que o cara... Não é sobre esse vídeo que eu vou comentar aqui, mas eu quero me ver na cabeça aqui. Eu quero expressar um pouco. Um vídeo no trânsito, velho. Onde, tipo assim, o motoqueiro chutou o motoqueiro da frente. E tinha o garupa, o garupa acabou sacando a arma, matou o motoqueiro, velho. Deu um tiro no motoqueiro, não sei se matou, mas ele caiu lá no chão, velho. Então é complicado. Aí você vê os dois fatos. Você vê o erro. O erro do motoqueiro da frente, de ter atirado, porque isso não é motivo pra estar atirando e matando ninguém. Mas você vê outro motivo também, outra realidade, outro motivo. O motoqueiro de trás que foi lá e chutou. E, tipo assim, chutou o garupa, o garupa sacou e atirou. Então, não dá pra ver o contexto do vídeo, mas ali devia ser um fechamento, ou uma discussão. E acabou gerando essa tragédia. E, tipo assim, o vídeo que eu quero comentar é um vídeo que mostra ali, onde as pessoas estão ali no barco. Parece que é família, se divertindo. E o som tá muito alto, o som tá muito alto. O som do barco tá muito alto. Aí chega dois caras no jet ski e pede pra abaixar o som, falando que tá atrapalhando as pessoas pescarem. E as pessoas ali do barco, ali, começou a desferir palavras de baixo calão, xingar, fazendo tanta coisa, jogar garrafa. Aí os caras pegou o jet ski e começou a jogar água nas pessoas. Entendeu? Não, pra gente ver melhor, pra gente entender melhor, vamos dar uma olhada aqui no vídeo aqui, pra gente entender melhor. Então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo. O vídeo é esse aqui, ó. Vaza daqui, cara! Vaza daqui, vaza! Vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui. Tchau, filho de uma puta! Não, eu tô filmando, tô filmando. Eu marquei, eu vou pegar vocês, filho de uma puta! A nossa caixa de som lá em cima, amor, é o pessoal de jet ski azul, com colete azul. Olha aqui, ó, o nosso pão de alho, molhando. É complicado, velho, as pessoas estão muito pacientes. Eu não sei qual é o contexto da situação ali, velho. Talvez ali um lugar de pesca, um lugar mais afastado. Aí a família decide ali fazer um churrasco, decide ali estar ali num momento de descontração com a família. Aí começa ali, tipo assim, coloca o som no último volume e os caras chegam lá pra... Eu não sei o que que os caras falam. Parece que os caras do jet ski chegou normal, pediu, pô, abaixa o som, porque tá muito alto. E tá atrapalhando os caras a pescar ali, tá atrapalhando os peixes, tá assustando os peixes. Quem aqui já pescou sabe que pra pescar precisa de silêncio, pra pescar precisa de calma, não pode ter barulho. Eu lembro que quando eu ia pescar com o cara lá, o cara não gostava nem que você falasse com ele, entendeu? Você não podia fazer nada, era silêncio total, porque senão atrapalhava a pescaria dele, atrapalhava ele pegar os peixes. E eu vou falar pra você que eu não tenho muita paciência pra pescaria dele, eu não tenho paciência de ficar ali esperando um peixe fisgar, velho. E a minha experiência com pesca foi algo complicado, aqueles borrachudos morrendo na gente, penelon, pra mim não dá certo, entendeu? E os caras chegam ali no bar e a mulher gravando, a mulher gravando e xingando. É, vaza daqui! Falando aos parvão, vaza, vai embora! Xingando. Aí os caras jogando garrafa nos caras, os caras pelou, aí os caras começaram a jogar água, jogar água dentro do barco, jogar água dentro do barco, jogar, molhar tudo, molhou a carne, molhou o pão de alho. Aí depois que os caras foram embora, a mulher já mudou, já mudou o tom de fala dela. Não! Olha aqui o que eles fizeram, olha aqui, molharam todo o pão de alho, molharam todo o nosso churrasco, sei lá o quê. Você vê que o tom dela de fala muda, já virou vítima da mulher agressiva que tava xingando, xingando, mandando os caras vazar, já virou uma pessoa dócil. Olha aqui, que sei lá o quê, molharam todo o nosso pão, que sei lá o quê. Aí que entra aquela questão, velho. A mulher sabe, a mulher sabe edificar a casa. É aquela mulher que vai saber lidar com a situação. A mulher geralmente tem que ser tranquila. O homem, o homem geralmente é meio... Não que seja algo, um fato, mas muitas vezes o homem é mais estourado. A mulher tem que ser aquela calma, que tem que acapaziguar. Não, meu bem, faz isso não. Tá bom, nós vamos dar a baixada do sono. Ela que tava incentivando a briga, incentivando a discussão. Aí gerou toda aquela situação ali, ela gravando depois no final, fazendo-se de vítima. Totalmente errado. Eu acho que se a gente for analisar, os caras já dizem que tá errado. Mas o pessoal da lancha tá mais errado ainda, de começar a xingar, atacar, agarrar, entendeu? Eu acredito que toda ação gera uma reação. E a reação dos caras foi jogar água limpa, olhar tudo, entendeu? Então é isso. As pessoas não tão tendo paciência. Tem que ter paciência. Muitas situações, muitas tragédias podem ser evitadas se houver paciência. Muitas das vezes uma conversa, um ato de cordialidade, de gentileza. Pô, tá, o som tá alto. Vamos abaixar o som. Vamos diminuir o som, entendeu? Então é isso, pessoal. Vamos ter mais paciência, agir com mais tranquilidade pra evitar as tragédias, ok? Então é isso, pessoal. Seja paciente. Se você gostou do nosso vídeo, se você tem curtido nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos.